E sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio da nossa Patrifex de Graveyard Keeper. Primeiro de tudo, me desculpem pela demora em trazer mais vídeos, mas é porque realmente o jogo está muito difícil. Então eu estou estudando, tentando e farmando principalmente. É um processo muito repetitivo, então eu estou fazendo isso sem gravar. Eu trago para vocês quando a gente vai avançar na história da main questline. Para você que está perdidaço, ficou uns dias meio fora do canal e está meio meio, o que está acontecendo? Sim, está tendo Patrifex e se a gente está jogando um jogo muito embaçado, que se chama Graveyard Keeper. Ele é muito bom, muito complexo, mas bem complicado mesmo. Se você quiser assistir tudo desde o começo, o link está no topo da descrição. É uma série da história de um coveiro e como ele se torna uma pessoa influente dentro de um vilarejo medieval, depois de ser teleportado no templo. É mais ou menos isso. Mais uma vez, você que está assistindo até aqui, chegando nesse episódio, muito obrigado. Eu conto com o seu like, conto com o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Está vindo o Patrifex aí de Homem-Aranha em breve, então não percam. E, como vocês sabem, mano, likezinha de graça, comentário de graça na discussão. Um segundo me ajuda a não deixar o meu canal morrer, porque se depender do YouTube, um cara que quer zerar a Graveyard Keeper, o YouTube vai enterrar e vai jogar terra em cima, porque eles não gostam da retenção e do alcance que esses vídeos têm. Enfim, conto com vocês aí para me dar essa força, tá bom? Mais uma vez, também é importante lembrar que minhas redes sociais estão aí na descrição. Se você me seguir em todas, você não perde nenhum vídeo, por mais que o YouTube não queira te notificar, tá? Então, vambora para mais um episódio de Graveyard Keeper. E esse episódio a gente vai começar meio corrido, por quê? Porque eu estou atrasado para cumprir um job, que é o de falar com a Dona Charmosa. Hoje a gente vai falar com a Dona Charmosa, logo em seguida a gente vai... Ah, talvez eu já consiga, inclusive, entregar o vinho para o Inquisidor. Ah, será que vai dar tempo? Se eu jogar terra, melhor a gente dar tempo. Talvez entregar o vinho para o Inquisidor e, por último, entregar o Necronomicon para o Rato. Sim, o Rato, aquele cara misterioso que vem nas madrugadas da nossa casa. E a gente já vai conseguir avançar na missão Necronomicon dele. Cheguei na Dona Charmosa aqui, então vamos conversar com ela. Para quem não lembra, ela tinha uma treta com o Rato e eu tive que jogar. Aí, eu conto um pouco sobre o Rato. Rato disse que era brincadeira. Diga para ele devolver meu dinheiro, dinheiro de verdade dessa vez. Era nova, botando a Dona Charmosa, tá bom. E se ele não conseguir encontrar o colar da minha mãe? Nosso acordo acabou. Que colar era esse? Era a única coisa que minha mãe deixou pedindo para eu guardar. Ela disse que esse colar vai me trazer felicidade e o amor. Eu vendi para pagar uma chance de cantar para o rei. Agora eu compraria de volta de Bolgrado, mas não consigo encontrar em lugar nenhum. O Rato, todos sabem que ele consegue encontrar qualquer coisa na cidade, então paguei a ele. Só que ele pegou meu dinheiro e agora eu não tenho nem dinheiro nem colar. Você é um homem forte e inteligente. Aposto que consegue achar um jeito de ajudar uma pobre mulher. Eu tenho umas perguntas. Sem mais perguntas, vamos embora. Beleza, então. Eu tenho que falar com o Rato novamente. É isso. Vamos voltar por cima agora e vamos ver se a gente já consegue agilizar o vinho. Porque, para quem não sabe, o Inquisidor é aquele cara mau que queima as bruxas e é todo... Ele teve um filho, ele perdeu o filho em um grande acidente, uma grande explosão e ele antes era dono do vinhedo. Ele me deu o vinhedo, então o vinhedo agora é meu, eu posso produzir uvas lá e eu desenvolvi também no meu porão uma maquinária para fazer vinho. E ele me pediu um vinho de nível estrela, de prata. De um nível de prata e eu preciso descolar isso para ele. Certo, eu já coloquei adubo nesses terrenos ao redor aí que vocês estão vendo com estrelinhas, coisas. E eu fiz isso porque a gente vai colher essas uvas e eu vou conseguir plantar mais uvas, né? Então eu já deixei esses campinhos aí prontos para colocar... Olha, teve semente de uva de ouro. Ah, mas veio pouca, velho. Mas tudo bem, daqui a pouco vem mais, ainda mais quando eu sair daqui. Mais de prata. Mais uma de prata dá para fazer. E aí fica esse aí adubado para quando eu vier colher, eu creio que eu colherei sementes. De ouro, ok? A gente vai agora lá para o porão produzir este vinho. Será que dá? Eu acho que dá. Estou com 12 frutas. Acho que dá. Acho que dá. A gente vai agilizar este vinho. Tentar fazer um vinho de nível prata e entregar para o inquisidor amanhã. Porque ele já vem amanhã aí para pegar o vinho. A gente está com bastante coisa aqui, por enquanto, na nossa plantação. Mas eu não vou mexer com isso, não. A gente está sem dinheiro, tá? Fica também mais esse comentário aí. Eu acho que eu deixei aqui embaixo já a uva. Então eu vou guardar o resto das uvas. Aqui, deixei mesmo, beleza? Para fazer o vinho, eu preciso de dois baldes de suco de uva. Cada balde de suco de uva me custa 15. Puta, não vai dar. Caca, ainda não vai dar, velho. Vamos produzir aqui o balde. Caraca, mano. Ainda não vai dar. Eu preciso fazer os dois prateados para bater o vinho de nível prata, né? Ai, que beleza, hein, amigos? Preciso de mais uvas do nível prata. Beleza, eu já guardei aqui. Vamos guardar também o balde de vinho. Ah, cebete de uva eu vou deixar aqui também, porque... Porque dane-se. Vamos ali guardar as coisas. Cheguei no dia do inquisidor, né? Então hoje é o dia do inquisidor, mas eu não tenho o vinho. Então a gente vai ter que esperar um ciclo completo. Um ciclo completo. E outra coisa, eu achei o ácido do astrólogo, tá? Eu já levo vocês lá. Necronômico amanhã. Preciso documentos de cidadão legítimo. Pode guardar aqui por enquanto. Ah, mas a gente tem alguns materiais para guardar lá fora. Dubo e essas coisas aí a gente vai deixar lá fora por enquanto. Certo, a gente vai conseguir avançar bem. Porra, praticamente três missões. Achei válido, achei agradável a situação que deixamos o joguinho. A gente, obviamente, também melhorar o cemitério. Acho que talvez... Puta, ainda não é o momento que eu não estou farmando dinheiro, né? Preciso melhorar meu farm de dinheiro. Deixa eu só guardar essas paranauê aqui. Esse aqui, esse aqui. Aí ali. Mano, eu podia começar a guardar essa parada aqui também, né? Porque eu fico carregando esse negócio pra cima e pra baixo. E eu afio a arma sempre aqui. A arma, as ferramentas, né? Aqui eu vou guardar as paradinhas que eu já tenho colhida. Que é o adubo e os restos da colheita. Vai precisar guardar essa madeirinha. Esse cabinho de madeira. Deixa eu deixar ele por aqui. Beleza. A gente já vai entregar o Necronomicon daqui a pouco. Eu vou guardar essas larvas. Eu não sei se vai ter mais algum uso em breve. Beleza. É só esperar pra amanhã entregar o Necronomicon. Certo? Quando eu vou nos personagens não jogáveis, a gente está tentando também fazer esse jantar. Alguém me ofereceu uma receita de bolo. Eu não lembro quem foi que me ensinou a receita de bolo. Ah, mano. Eu acho que é a receita de bolo. Puta, agora eu me liguei da cagada que eu estou fazendo. Eu estava procurando a receita de bolo. O bolo se faz aqui. Quer ver? Eu já aprendi o bolo, não? Já? Não. Ah, que bolo. É isso que eu quero. A gente precisa de massa folhada, mel e frutinha. Então a gente vai sair procurando. Agora, massa folhada, mel e frutinha. Deixa eu ver se tem um carvão aqui fora, porque eu vou precisar. Espero que eu tenha, né? Diz que eu não gastei tudo. Ok, vamos lá. Por quê? Eu preciso fazer um banquete para o mercador para ele conseguir vender. Eita porra. Não precisa disso, não. Dez, tá bom. Cem, né, no caso. Para ele poder vender o serviço dele para o rei. E isso vai me deixar muito influente na cidade também. Mas para isso eu preciso fazer esses bolos. E o bolo eu percebi que é uma receita fácil. Porque eu preciso de massa folhada, mel e frutinhas. A massa folhada eu consigo fabricar aqui, né? Se não me engano. Tá, eu preciso de um pouquinho mais de farinha. Como é que eu produzo farinha? Farinha é que eu produzo com trigo, eu tenho trigo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos correr lá agora. Chefe Patife, cozinheiro Patife. A gente vai colher trigo aqui, certo? Porque eu já deixei aí no esquema mesmo. Então é nóis. Colher todo o trigo que eu conseguir. Porque eu vou ter que fazer bastante massa. E a gente precisa fazer cinco bolos de nível estrela dourada. Filho brabo. E aí, eu corei cenoura. Hum, cara, eu corei cenoura. Tudo na minha cabeça faz sentido porque minha mãe, por exemplo, faz um bolo de cenoura maravilhoso. Não é que no jogo eu acho que talvez não faça muito sentido. Bom, deixa eu guardar essas coisas. Ah não, isso aqui eu preciso levar o trigo. Eu levo, pego esse trigo, inclusive. O resto eu posso guardar. Inclusive, as sementes. Sementes. Mano, deixa eu trocar de headset. Vocês vão falar, nossa Patife, por que você trocar de headset? Porque eu tava com um headset sem fio. E ele... Nesse jogo não faz o menor sentido. Por outro lado, se eu colocar isso aqui, eu tenho o retorno real que vocês estão tendo do vídeo. E me ajuda a não cometer gafes com o vídeo. Vou pegar as sementes, pegar essas aqui, pegar essas aqui. Beleza. Deixa eu guardar todo o resto, só não o trigo. Mano, deixa eu ver se eu consigo... Replantar. Hum, eu posso adubar, né? Inclusive, eu vou fazer isso. Porque é um trigo de melhor qualidade. Será que funciona? Deixa eu ver. Bom, não sei necessariamente o que vai acontecer. Nossa, inclusive eu posso aumentar o som do jogo. Eu sei que baixinho assim fica gostoso. Tá, me parece uma boa ideia deixar ele assim. Falta eu ter aumentado muito, né? Se vocês me xingarem depois. Mas eu decidi arriscar. É nóis. Deixa eu meter mais fertilizante aqui. Ah, inclusive falando em fertilizante. Pode produzir mais. Sempre bom ter fertilizante. Porque, querendo ou não, o tempo de espera é o mesmo. Mas eu produzo coisas melhores se plantar colocando o fertilizante na terra. Aí, mano, é um bagulho que dá pra fazer a rodo, né? Não é uma preocupação. Tá bom, né? Deixa eu ver. Acho que já vai dar já. Beleza. É só lembrar depois que esse trigo todo tá fertilizado. E isso é importante pra eu ver se vai dar diferença, né? Talvez não dê, tá? Talvez eu tenha arriscado, mas eu tenho que aprender de algum jeito. E o único jeito de aprender é errando. Errando é o caminho. Dá pra colocar mais três aqui. Então, vamos fechar essa plantação inteira. Tá adubada. Ah, tá chegando o dia do rato já. Tá suave. Ah, acabou? Sério? Acabou. Beleza. Vamos guardar essas coisas. Ah, já gastei tudo. Tá nice. E vamos... Cara, acho que eu vou dormir e entregar o Morelon... Nome... Não, esqueci já o nome. Metronomicron. Pro rato. E aí depois eu penso em cozinhar, né? Necronomicron. Necro. É de necrotério. É de morto. É o livro dos mortos, né? O Necronomicron. É isso, não é? É. Eu acho que é. Eu não sei. Mas eu confio que é. É isso. O Grimor é o livro de magias. O Necronomicron acho que é o livro dos mortos mesmo. Talvez. Ou é o livro da magia negra. Eu não sei. Eu não vou arriscar porque eu não lembro. Rato. Pega aqui o Necronomicron. Aqui seu livro. Já tava esperando por isso. Você é um cara de talentos inesperados. Além disso, é imortal. Ah, a vida não é justa. Tá aqui o livro. Vixe, o ritual é bem mais complicado do que eu esperava. Medo no coração, fonte de sangue, convergência do pecado. Nunca vou conseguir terminar esse ritual. Nunca vou ver ele. Não desista. Também tem uma tarefa muito difícil. Sei o que você está passando. Você só precisa acreditar em si mesmo. Está tudo nas suas mãos. Você é um bandido perigoso e sem escrúpulos. Quem mais conseguiria realizar esse ritual além de você? Você tá certo. Odeio quando a pessoa da outra pessoa tá certa. Bom, nesse caso, parece que eu vou precisar de uma ajudinha. Aquela história de um favor por favor, sabe? Sobre o ritual. Tô procurando as ferramentas de reparo. Tenho um trabalho pra você. Preciso que me encontre umas ferramentas de restauração. Um trabalho que gracinha. Quem você pensa que é pra me contratar? Eu tenho prato, eu pago. Nem, não preciso de dinheiro pra agora. Se você me ajudar a alcançar o objetivo da minha vida, talvez eu pense em te ajudar. Cuide pro quo, como os aldeões costumavam dizer. Ah, ele me deu, ó. Ah, ferramenta de restauração. Eu preciso pro... Pro... Porra, pro astrólogo. Como posso ajudar com o ritual? Parece aceitável. Antes de mais nada, a gente precisa se preparar pro ritual. A gente precisa que esse lugar pareça tão assustador quanto o meu antigo orfanato. Esse lugar precisa fazer meus seguidores tremerem na base. Mas olha quem eu tô falando. Haha, você fez uma ótima decoração na sua igreja. Mas eu deveria ser mais sombria. Sem aquele monte de cruzes e me trazem mais recordações. Outras coisas, vamos precisar de fontes de sangue para o ritual. É melhor duas pra garantir. Certo, eu vou tentar onde eu morava. Tivemos um feriado inteiro para coisas assustadoras. O dia das bruxas. Eu era bom nesse tipo de decoração. Vou dar um jeito. Coitado de você. Então esse lugar precisa ter 20 estrelinhas. Ok. Quanto é esse colar? Eu ouvi dizer que você conseguiria arranjar umas coisas legais pra mim. Eu gastei dinheiro. Comprei instruções para chave. Por isso, a menos você saiba que transformar poeira em ouro. Ora, basta você achar o colar pra ela ou você não consegue. Eu sou o rato. Consegui encontrar qualquer coisa em qualquer povoado. Eu sei onde esse colar tá. Só não posso... Você sabe que não é da sua conta. Preciso ganhar a confiança dele. Talvez assim ele me conte mais. E ele já pode me contar. O que será que deu errado com o colar da Dona Charmosa? É complicado. Eu sou o melhor no meu trabalho e consigo achar qualquer coisa. É um talento meio suspeito, claro. Aí toda gente arrogante me trata feito lixo. Mesmo assim me pagam quanto pinta algum problema pra eu resolver. Agora, esse colar está pondo minha reputação em risco. Você disse que sabe onde o colar está. Por que demora então? É, não tá no povoado. Foi comprado sob as ordens do antigo senhor comandante do Forte da Montanha. O colar tem algum tipo de significado sentimental pra ele. Isso é tudo que eu consegui até agora. Antigamente ele era um guerreiro muito bom, tio do rei. Claro, é muito fácil ser muito bom quando você nasce em um palácio e tem um pai que te ama. No lugar dele com certeza eu seria rei. Mas acabou que ele se tornou o protetor da passagem norte e agora lá não tem nada pra proteger. Ele fica ao norte da aldeia, é enorme, mas hoje em dia tá desmoronado. A passagem desmoronou quando era criança, no dia depois da grande explosão. Mas acabou que ele se tornou o protetor de passagem norte e agora não tem nada pra proteger. Talvez eu possa te ajudar a recuperar. Não sei como, mas podíamos fazer um brainstorming. Brainstorming é algum tipo de feitiço. Não podemos simplesmente pensar juntos em solução. Hum, na boa, talvez você possa ajudar. Você pode tentar pegar o colar com a ajuda do servo do comandante. O corcunda cifoso. Tempos atrás tivemos um mal entendido e eu vendi um pouco de pomada que talvez curasse a corcunda dele. De algum jeito ele não ouviu a palavra. Talvez, enfim, agora é com você. Vou jogar a real com você. Aposto que se você vai fracassar, seja como for, eu saio ganhando. Sobre o ritual. Tá, ainda não tá nível. Quanto é escolar eu não posso falar mais nada. E 60 para procurar o que eu estou procurando, certo? Eu preciso... Qualquer que vem naquela... Ah, o inquisidor vem agora. Confundiu o inquisidor com o comerciante. Sem problema, a gente tá focado mesmo no astrólogo. Por quê? Porque ele me deu o kit de reparação, certo? E eu tenho no meu baú ácido. A Clotô vende ácido. Então, esses dias eu fui lá, vi que ela tava vendendo, comprei. Eu devia ter gravado na hora, mas enfim. A Clotô, vocês lembram, né? A bruxa do pântano. Ela vende ácido. Então, deu tudo certo. Beleza. Pra fazer o bolo, eu preciso de... Deixa eu confirmar aqui. O que eu preciso? Eu preciso de massa folhada. Então, eu vou precisar de 5. Eu preciso de 5... Não, de 5 potes de mel. E de 25 frutas. Então, vamos preparar 5 massas. Ah, eu tenho que fazer mais isso aqui, né? Eu preciso pegar mais água também. Assim já vai ser suficiente. É massa mel, né? O mel vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu preciso pegar as árvores com abelha. Mas aqui no apialha, eu acho que eu consigo os potes de mel que faltam. Tá, vou precisar de um pouco mais de água. Acho que tem água aqui fora, não tem? Não. Tá no fulso. Deu. Ah, nossa. Nem precisava de tanto, velho. São 5 massas, né? Que eu preciso. Oito já... Do the job, já. Beleza. Guardar farinha, guardar massa, guardar água. Aí, agora eu preciso, então, das... Ah, é massa folhada. Ah, meu Deus, dei mole. Ai, cacete. Eu preciso de jarro de leite. Como que eu pego jarro de leite? Nossa, ok, confundi. Ah, que burro. Tá, mas tudo bem. Eu preciso de dois jarros de leite e dois ovos. Eu acho que eu consigo comprar isso aqui. Dois jarros de leite e dois ovos. É isso aí. Eu preciso de mel. Beleza. Dois jarros de leite, dois ovos e dois... Três mel que eu preciso, né? Três potes de mel. Vamos lá em cima pegar o pote de mel. Que a gente já garante. Aí, depois, eu vou lá e compro os dois jarros de leite, que eu sei que vende na cidade. E os dois ovos, que eu também sei que vende na cidade. Aqui, ó. Aqui tem mel. Se não der hoje, amanhã eu volto e pego o resto. Dois. Falta dois. Oi, Trunks. Eu acho que aqui pra cima que tem mais uma... Mais um negócio de abelha, não é? Ah, frutinhas eu vou usar também. Já vou pegando todas. Frutinhas eu vou usar de vinte e pouco, né, mano? Vinte e cinco? Cinco vezes assim. É, vinte e cinco. De vinte e cinco frutinhas. Só que já foi doze. Aqui tem mais uma colmeia. Se eu der dois, mel já deu, como eu tô ligado. E vai faltar só a massa folhada, que parece que eu vou precisar de duas jarros de dois ovos. Beleza, mel deu. Abelha, cera. Ah, e aí eu preciso de frutinhas. Então, vamos embora. Por enquanto, estamos tranquilos. O jogo está avançando de maneira sensacional. Fala pra vocês. Ó, se vocês estão curtindo a série, mandem aí nos comentários qual foi o momento que fez vocês curtirem o jogo. Muita gente falou que muita gente tá maluca no jogo. Muita gente comprou o jogo e tal. Fico muito feliz quando trago boas recomendações de jogos pra vocês. Principalmente quando são jogos indie, né? Pra não ser bem indie, né? A empresa do Punch Club lá. Tem uma grande responsável, né? Pela empresa que publica esses jogos. Ela já é maiorzinha. É a Pixel, Pixel alguma coisa, sei lá. Mas ainda assim, é um indie, né? Ainda assim, não é um AAA. Ainda assim, não é um jogo que precisa de um console de última geração. Então, eu fico bem feliz quando eu consigo trazer pra vocês esse tipo de conteúdo. É nóis. Também amo vocês. Perceberam também, né? Eu sei, Gross. Eu sei. Deixa eu guardar aqui as frutas. Posso guardar o trigo. Posso guardar você. O mel eu posso guardar. É... Eu preciso pegar o ácido que tá aqui. Mais trigo pra guardar. Tá, isso aqui não devia estar aqui. Acho que eu vou tirar a asa de morcego também. Deixar essa maçã, vai que eu preciso. Vai, vamos descer aqui. Vamos guardar essas coisas aqui por baixo. Só pra deixar ali mais clean. As abelhas estão aqui. O negócio de mel fica aqui também. Beleza. O astrólogo tá pronto. Preciso guardar o texto. E a gente precisa ir lá na cidade. Correr atrás de ovo e ler. Três maetas de pratas. Fala, não vou conseguir, hein? Ai, eu fiz as peças de metal pra vender. Boa. Boa, Patifão. Boa, Patifão. Deixa eu só conferir. Eu tenho bastante história boa. Pra fazer uma oraçãozinha combinada de nível maior, eu preciso de livros. Putz, fazer um livrinho dourado ia ser maneiro, né? Ah, não. É que eu preciso primeiro fazer as capas, tá certo. É a capa que tá me dando trampo, né? Porque, ó, eu ainda não tenho agente de bronzeamento, eu ainda não consegui fabricar peças de aço. Beleza, sem pressa. Na próxima igreja eu vou rezar, vou acumulando um pouco de fé, porque é isso que vai me ajudar a fazer rezas melhores. Que mais pra frente do jogo, agora que eu já estiver forte, vai tranquilizar bastante minha vida. Veio o rato. Quem que é o próximo? Tem alguém? Ah, o inquisidor que eu ainda não tô pronto pra encarar, né? Então, sem pressa. Massa folhada. Vamos dormir? Acelera um pouco, aí eu vou pelo porão mesmo e tento lá comprar. Ah, aí eu pego as peças de metal. Boa. Porque como talvez eu não tenha dinheiro pra comprar os dois... São duas jarras de leite que eu preciso, né? E dois ovos. E é bom que a gente já vai realizar a missão do comerciante, que eu também acho que vai ser bem importante ao longo do jogo. Ah, beleza. Eu tenho que pegar as pecinhas de metal. O que só tem? Bom, vamos levar cinquenta. Eu acho que é o suficiente pra levantar uma graninha pra comprar o leite das crianças. Não tem criança. O meu leite. Eu sou um coveiro, eu como comida humana, eu preciso também de leite. Vou fazer o bolinho. Tão bonitinho, né? É da hora desse jogo que você tem várias profissões, né? Você é coveiro, ferreiro, guerreiro. Ah, tá vendo? Pender aqui. Ó, tem frutinha. Ah, não. Frutinha eu já peguei, né? Não precisa de mais. Então tá tranks. E aí, meu parceiro? Ah, ele não tem dinheiro. Aí, troletes. Tá, vamos já avançar ali. Ah, onde é que fica as vaquinhas mesmo? Eu não lembro. Eu sei que os dois ovos ficam aqui. Ah, é porque isso aqui eu vou só fazer a massa folhada, né? Lembrei. Por que que eu não preciso de tanto? Porque, tipo, com dois ovos eu faço oito massas folhadas. Com uma massa folhada eu faço o bolo. A não ser que esse monte de número tenha feito uma confusão na minha cabeça. Vaquinha tá aqui. Moça, você que vende a jarra de leite. Jarra de leite! Você mesmo, né? Então eu quero duas jarras de leite. E se eu não me confundir, eu consigo utilizar o meu processo. Amanhã é dia do astrólogo. Eu venho aqui. A gente vai entregar. Mano, a gente vai utilizar a quest do astrólogo, velho. A quest do astrólogo é uma das que eu acho que vai colocar a gente no fim do jogo, irmão. É true, velho. Bom, todos parecem ser importantes. O astrólogo parecem ser importantes. O rato parecem ser muito importantes. O comerciante parecem ser importantes. Então também não. Né? Meus parceiros. Ah, é a massa folhada que eu quero fazer, né? E eu preciso de oito bastas folhadas. Cinco bolos. Fiz a conta direitinho. Beleza. É isso mesmo a missão, né? I'm pretty sure, my friends. Deixa eu dropar isso aqui. Ah, deixa eu conferir se tá certa a missão. É isso mesmo. Fazer bonzinho. Levar cinco jantares com qualidade de estrela dourada. São os cinco bolos. A gente precisa ajudar o rato no ritual. A gente precisa fazer as paradas do astrólogo. O vinho a gente tá esperando crescer. Beleza, my friends. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro calabouço e vamos começar a agilizar a missão do rato. Isso aqui provavelmente eu vou farmar sem estar gravando, tá? Mas como a gente precisa passar um tempo, é bacana que eu mostre pra vocês qual que é o plano, né? Então vamos lá embaixo. O que eu vou ter que fazer? Porque, ó, pra fazer essas vinte negócios eu preciso colocar esqueleto crucificado. Eu preciso fazer todas essas paradas, né? Tipo, olha, fonte de sangue. Apesar dessas paradas eu não vou nem conseguir colocar. Mas caveira na parede. Ah, mano, é só esqu... Ué? Eu lembrava que tinha um que precisava do parafuso. Se é só crânio eu vou precisar começar a voltar a receber corpos, né? Vamos ver o que que tem no quinto andar. Pra que sem comida, sem nada, não vai adiantar nada vir aqui. Essa é a verdade. Vou ir embora. Eu ignoro esses itens. Eu sei que se eu quebrar eu pego madeira, prego, mas... Suave. Não é a prioridade. Eu já matei os inimigos que estavam aqui. E aí eles não respawnam nesse jogo. Por quê? Porque antes de ir pro próximo andar você precisa matar todos os inimigos. Ok. Preciso explorar esse bobão. Beleza. Beleza. Deu pra limpar um pouquinho. Cada inimigo que a gente mata aqui é bom porque a gente vai avançando nesse andar da dungeon, né? E a gente quer liberar novos inimigos, obviamente, pra... Porque o legal da dungeon é que a gente usa muitos itens da dungeon. Tá, precisa matar todos os inimigos. Ah, eles arrumaram, sei que tava errado a tradução. Beleza. A gente não vai fazer isso agora. A gente vai dar a volta. A gente vai dar uma boa avançada no dia. A gente volta. Dá uma dormida. Hila full. Fica full de... De stamina também. Vai no astrólogo. Entrega os itens dele. Mano, vocês tão vendo? O fluxo, ó. Patifinho não para, meu irmão. Eu sou o melhor couveiro que esse Brasil já viu. Tudo bem que a frequência de vídeos não tá tão boa quanto eu gostaria. Me desculpem. Eu sei que isso não é muito a cara do Patiflix. Normalmente a gente é mais ruchado. Mas esse jogo é muito complexo. E muito cheio de farming pra eu... Pra eu conseguir explorar mais o que eu tô acelerando. E eu poderia deixar mais coisas prontas. Mas é que aí vai demorar mais pra sair vídeo, entendeu? Então, aí não tem o que fazer. Tem algumas coisas que a gente tem. Beleza, vocês não precisam ver eu fazendo a dungeon toda hora. Mas vocês vão saber o que acontece na dungeon, né? Eu acho que faz mais sentido do que... Tipo assim, senão vai ter vídeo que vai ser só isso, velho. Alguém saiu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Falta um bolo. Mas o comerciante ainda tá longe de vida. Então vamos só dormir mesmo. Beleza, chegou o dia do astrólogo. Tô bem feliz, velho. Essa missão do astrólogo, eu pensei que ia demorar muito pra fazer ela. Por causa do ácido, por causa do... Da workbench e tal. Do kit de reparo, né? Ah, beleza. Cinco bolos prontos. Ah, vamos lá. Vamos dar esse rushzão no astrólogo. E ver o que ele vai liberar, mano. Porque também o astrólogo é assim. A gente vai e faz a missão dele. Ele abre uma árvore de missão pra outra pessoa. Então a gente tem que avançar nessa outra pessoa pra gente voltar e avançar no astrólogo. Aí ele abre outra árvore de missão pra outra pessoa. Então a gente fica nesse processo, né? Amanhã é dia de rezar. Rezar é bom porque dá uma recetada na economia da galera da cidade. E pra mim é muito interessante que a galera da cidade tenha dinheiro. Porque eu estou ficando sem dinheiro. Isso é uma outra mecânica legal do jogo, né? Ele faz você, tipo assim... Você meio que tem que se preocupar com as coisas que estão acontecendo na cidade. Não adianta você desencarnar e fazer o seu, tá ligado? Tipo, tu tem que cuidar da economia da cidade. O que é diferente de muitos jogos, né? Normalmente, tipo, sei lá, Harvest Boom, tá ligado? Tipo, os NPCs tem dinheiro infinito aqui. Não, aqui o dinheiro é muito, muito, muito contado. E o dos comerciantes também, né? E as coisas que você faz influenciam no dinheiro dos comerciantes. É genial, caralho. O jogo é muito top. Beleza, ferramentas de reparo. Não são as melhores que já usei, mas devem dar. E estou com ácido. Aqui está o ácido. Parece que tenho tudo o que preciso para separar as páginas. Só um momento, meu chove. Um pouco de ácido. Os jovens estão sempre com pressa, mas onde você está indo? Não há nada adiante. Puxa os pés. Quase, ainda tem a manha. Vamos ler o que diz. Aqui estão as três peças do cano. Um colar com uma safira, um ângulo de ouro e um caderno infinito. O rato tem o caderno. Acho que eu sei onde não sei o que. Quando eu estava, tem um instante. Tem mais alguma coisa nessas páginas. Com o meu amigo perto do farol, eu deveria dizer a ele que a Esmeralda está grávida do filho dele. Acho que vou ter um ataque cardíaco agora. Eu tenho um... Aliás, talvez eu tenha um filho ou uma filha. É incrível. Simplesmente inacreditável. Quanto ao colar, você estava falando sobre um colar e um ângulo de ouro. Isso está tudo conectado. Que estranho. Talvez eu tenha um filho. Claro, agora ele ou ela deve ter uns 25 anos. Mas ainda assim... Querida, a gente estava falando sobre um colar e um ângulo de ouro. Você precisa me ajudar, meu jovem. Precisa? Sim, sim. Eu sei exatamente onde você pode encontrar o ângulo de ouro. Vou te contar tudo. Basta que me ajude a descobrir o que aconteceu com a Esmeralda e o bebê dela. O nosso bebê. Beleza. Vamos pensar por onde começar. A Esmeralda chegou aqui com uma caravana cigana pela passagem norte. Não puderam sair porque a passagem desabou. Ouvi dizer que ainda tem um pequeno acampamento perto do forte da montanha ao norte da aldeia. O melhor plano de ação é ir lá e conversar com o irmão dela. Depois da morte do pai deles, é provável que agora seja o barão cigano. Beleza. Falta um pouquinho aqui. Ele me vende aqui de interessante. Ele me vende capas e coisas. Ele está quase pegando nível 3. Eu não consigo vender nada. Eu acho que só produtos químicos depois. Ah, amanhã rezar. Dona Charmosa não tem nada. E aí só falta um mercador mesmo, né? De missão antecipada, de coisas arrumadas, sim. O jogo parece fácil. Vocês que não jogaram, que só assistem. Parece simples, assim, tipo, caralho, você é burro, está na cara. Ou não, é, tipo, confuso mesmo. Para mim é bem difícil. Eu não sei. Nunca dá para saber como é que é para vocês, né? Para mim ele é difícil e interessante e instigante. Eu quero sempre avançar e saber qual que é a próxima etapa, tá ligado? Ok. Ah, mano, eu posso... Agora que eu parei penta. Passagem norte. Vamos agilizar isso aí também. Bom. Inclusive, tem muito mole, né? Ali no norte do ovinho. Eu ia voltar para casa para descansar, mas está no meio dia e eu não fiz nada, tá ligado? Tipo, vale muito a pena eu ir dar uma explorada e ver o que está acontecendo. Ali é a casinha dos ovos. Então, eu estou subindo certinho. Até agora eu não peguei a vale de pescar, né, mano? Imbecil, velho. Não, é para cá. Eu acho que eu tenho que subir um pouco mais. Tem um acampamento por aqui. É ele. Ele é o mestre cigano. Beleza. Barão cigano. Sobre a Esmeralda. Pode me falar por onde... Da sua irmã Esmeralda. Onde ela está agora? Hum, você é amigo do Inquisidor? Sabe no que mais eu falo sobre a minha irmã, mas com uma condição. Os guardas do Inquisidor capturaram um dos nossos. Ela ainda está esperando o julgamento. Ainda pode ser liberta. Peça ao seu amigo, senhor Inquisidor, para libertar. Aí eu te conto tudo o que eu sei. Ele não é meu amigo, mas eu vou tentar ajudar. Ele está ensinando um kebab. Mas para isso eu preciso trazer quatro filés de peixe com qualidade estrela prateada. Beleza. Ah, o Inquisidor está meio longe, né? O Inquisidor estava perto, mas aí o jogo fez questão de colocar e eu ter que esperar o ciclo inteiro para falar com o Inquisidor. Bom, é isso. Falta rezar e entregar os bolos para o comerciante. E falar agora com o Inquisidor, porque eu tenho uma nova missão, que é descobrir as coisas... Libertar o prisioneiro aí que ele está falando. Ah, o bom é que na próxima vez que eu falar com o Inquisidor, terei o Vim. Né? Isso já é um... Uma agilizada no processo. Cara, minha... Minha plantação está meio meh. Mas... Eu não vou encanar com ela ainda porque eu não tenho dinheiro. Precisamos economizar. Ah, me resta descansar mesmo. Mas para que nem descansar eu posso, velho. Ah, vamos ruxar um pouquinho mais no andar da dungeon, vai. Está faltando bem pouco, deve ser só mais uma treta. E eu acho que eu preciso ir para os andares mais fundos para conseguir os itens da dungeon. Não é possível que eu precise ficar pegando o esqueleto de corpo, tá ligado? Porque, mano, se 5 crânios me dá 2, eu preciso bater 20. Tipo, eu precisaria de 50 crânios. É muito tempo farmando um cadáver. Por mais que o jogo tenha uma ideia de farming, você não vai ter que ficar 45 horas farmando corpos. Detalhe, os desenvolvedores do jogo, o pessoal reclama, né? Oh, não sei o que, tá frustrante isso, tá frustrante aquilo. Eles atualizam muito o jogo. É muito legal. Como está perto do lançamento, eles estão tentando manter o... Muito guerreiro, mano. Os vasos eu costumo quebrar, como eu falei, os móveis não. Normalmente eles me dão recursos que eu consigo lá fora. Tipo, prego, madeira, essas coisas. Os minions dão um loot difícil de pegar, né? Tipo, esse aí que dá o prego sangrento e tal. Eu acho que o andar está limpo, hein? Vamos lá dar a volta. Vamos perto da saída. Eu desço um pouquinho mais, porque eu acho que tinha uma descidinha ali. A gente já deve terminar e limpar esse andar. E poder partir para o próximo andar da dungeon. Cada andar, novos inimigos. Cada novo inimigo, novo drop. E esse drop me ajuda nas missões externas. O caminho é suave de se seguir. Aqui é o Matheus. As gelequinhas. Tá, falta uma salinha, provavelmente. Deve ser essa aqui, assim, ó. Nice, manos. Ui. Já era. Só descer agora. Como a gente está meia vida, sem energia. A gente desce, libera mais um andar. E podemos sair do fora, certo? Agora a gente já liberou o quinto andar. Ou seja, os primeiros. O primeiro de três níveis da dungeon. A gente já fez. Chegou o dia de rezar. Eu vou fazer sabe o quê? Já ficar com as paradinhas da reza na mão. Manos, é o seguinte. Esse vídeo já está mega longo. Eu vou dar um break. Vou dar mais uma paradinha. Vou parar esse episódio por aqui. Eu espero vocês no próximo episódio do Graveyard Keeper. Se eu conseguir adiantar a coisa o suficiente ainda hoje, se é esse próximo episódio. Se não, eu espero vocês aqui amanhã. Tá bom? A gente vai até o fim do Graveyard Keeper, eu prometo. Mas eu continuo contando com o apoio de vocês. Deixa o like, um comentário. Principalmente você chegou até aqui. E compartilhar com alguém aí. Aí é a hora que você, mano, me dá muito amor. Quando você manda isso aqui para um amigo seu. Tá bom? A gente vai dormir. Como eu falei, eu vou farmar. Não vou fazer, obviamente, nenhuma missão enquanto eu estiver off-stream. Não é off-stream. Off-recording. Mas eu volto com esse jogo sensacional. Que é Graveyard Keeper. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. Tchau.